Olá! Você sabe o pacotinho de trigonometria? Se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter um pacotinho com oito informações muito importantes para você utilizar nas suas questões de vestibulares envolvendo essa matéria muito importante. Então, seja bem-vindo ao canal da UIN. Eu sou o professor Rafa Jesus. E se você me acompanha lá no Tá Lembrando, você já sabe que eu trabalho muito com os pacotinhos. Se você é nosso aluno nas turmas do UIN, você também está com esses pacotinhos na ponta da língua. Não, professor, não estou não. Ah, não, para! Pelo amor de Deus! Vamos lá! São oito informações que eu quero que você tenha na ponta da língua aí. Primeiro, gente, a primeira é uma formulinha fundamental na trigonometria. Ah, professor, você deu spoiler! Dei sim! É a famosa relação fundamental da trigonometria, que fala que cosseno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X é igual a 1. Você tem que saber, muito importante, e ela aparece onde, gente? Muitas vezes, em exercícios, ele vai te dar o seno e pedir o cosseno. Tcharam! Você pode utilizar. Ou ele te dá o cosseno e te pede o seno. Você também tem as equações trigonométricas, onde você pode deixar a equação só em função de seno ou só em função de cosseno. E você pode usar a relação fundamental. Agora, essas três formulinhas aqui são muito importantes. E a gente fala que são o quê? As formulinhas da soma de arcos seno de A mais B, cosseno de A mais B e a tangente de A mais B. Muito bom! Ou para o Ofersom, elas também servem para seno de A menos B, cosseno de A menos B e tangente de A menos B? Exatamente! Sim, sim! São aquelas musiquinhas. Seno. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. O sinal que vem aqui é o mesmo que o de cá. Está na mão. Às vezes, o cara vai te pedir o seno de 75 graus. Você pode colocar 45 mais 30. 45 mais 30 dá 75. E você utiliza essa formulinha. Professor, e a do cosseno? Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Cossa A, cossa B. Troca o sinal. Era mais? Fica menos. Sem saber. Aí sim, galerinha. Muito, muito bom! E a da tangente? A da tangente é assim. Imagina que você estava numa festa e deu uma vontade muito grande de você ir ao banheiro. Foi ao banheiro. Tem a portinha A e a portinha B. Você vai lá e toque, toque, toque. Tem gente no A. Pergunte se tem gente no A. Ninguém respondeu. Você tentou abrir. Está fechada. Você foi para o outro. Toque, toque, toque. Tem gente no B. Então, você perguntou se tem gente no B. Ninguém respondeu. Tentou abrir. Está fechado. Você está muito apertado. Você vai se lamentar porque as portas estavam fechadas. Um. Faz biquinho. Um. Quando você reclama, você põe o 1 ali embaixo. E agora você sai correndo, reclamando. Droga. Tem gente no A. E tem gente no B. Em cima o sinal é igual. Embaixo, troca. Maravilha. Então, gente. Você tem aqui um kit sensacional de formulinhas para a sua trigonometria. Mas, professor, e essas aqui de baixo? Hum. Meu Deus. Se prepara. Se prepara. Muita gente não sabe essas daqui. Ou o aluno fica só decorando. Galera, essas próximas, essas três, formulinhas do arco duplo. Relaçõezinhas, ó. Seno de 2A. Cosseno de 2A. E a tangente de 2A. Maravilha. Professor, eu sei de cor. Ótimo. Parabéns. Se você não sabe, é simples. Gente, como eu cheguei no 2A, é só trocar o B por A. A mais A não daria 2A? Mas, aqui tem B e aqui tem B. Troca por A também. Vamos fazer? Olha só que legal. Se prepara que é emocionante. É emocionante. Ó. Seno de A mais A. Vai ficar seno A cosseno A. Olha que loucura. Mais, no lugar do B a gente põe o A. Seno A cosseno A. Meu Deus, professor, eu não acredito. Então, eu cheguei que o seno de 2A é seno A cosseno A mais seno A cosseno A. 2 seno A cosseno A. Sussa na montanha-russa lindo pra caramba. Beleza? Então, vamos lá. 2 seno A vezes cosseno A. Maravilha. Agora, aqui vai ficar pra você. Vamos lá. No lugar do B, eu vou pôr A. No lugar do B, eu vou pôr A. No lugar do B, adivinha, eu vou pôr A também. Agora, me ajuda. Cosseno de A vezes cosseno de A. Uma coisa vezes ela mesma. Cosseno ao quadrado de A. Menos seno A. Seno A. Seno ao quadrado de A. E você chegou em mais uma relaçãozinha bacana de trigonometria. E agora, tangente de 2A. La misma cossa, amigos. La misma cossa, amigos. Vamos lá. Falando espanholzinho aqui com vocês. E ó, se você tá comigo até agora, aqui no canal do All In, já deixa o seu like pra gente, pro YouTube entender que esse vídeo aqui tá legal e nós estamos ajudando vocês. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho pra receber nossas notificações. Tem dicas de matemática, física, química, muita coisa boa aqui no nosso canal. Professor, aqui vai ser igual? Igual. No lugar do B, nós vamos por A. Porque aí fica A mais A, 2A. Tangente de A mais tangente de A, duas vezes a tangente de A. Legal. 1 menos. 1 menos. Tangente de A vezes tangente de A, tangente ao quadrado de A. Olha que maravilha. Professor, então, pera um pouquinho. Se eu sei as vermelhinhas de cor, eu consigo deduzir essas três? Sim. Só trocando o B por A. Meu Deus. E agora, pra gente encerrar, última. Eu gosto de chamar isso aqui de nota de rodapé. Quando você tem dois ângulos complementares... Professor, o que eram ângulos complementares mesmo? Vamos pegar um exemplinho aqui? Olha lá. Triângulo, retângulo, ângulos complementares. São ângulos cuja soma dá 90 graus. Olha que bonito. Se eu chamar aqui de B, aqui de A e aqui de C. Se eu fizer o seno de alfa, cateto oposto, A. Por hipotenusa, C. Maravilha. Susta na montanha russa. Se eu fizer o cosseno de beta, cosseno de beta, cateto adjacente A, por hipotenusa, C. Pera aí, professor. Seno de alfa deu igual ao cosseno de beta. Sim. Então, quando os ângulos são complementares, seno de um é o cosseno de outro e vice-versa. Nossa, o negócio decolou ali, hein? Estou vendo ali no meu monitor e eu também posso falar que a tangente de 1, eu desapareci, mas eu estou aqui. Tangente de alfa, co, k, A por B. Agora, a tangente de beta. Tangente de beta, co, k, B por A. Uma é o inverso da outra. Eu posso falar que o tangente de 1 é igual ao inverso da tangente do outro. Como eu chamei de alfa e beta, só vou trocar aqui para o teu resuminho ficar bonitinho. Se alfa mais beta é 90, ou seja, eles são complementares, vale essa relação. Gente, vídeo rapidinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o pacotinho da trigonometria. Quando você falar, o que é isso? Trigonometria. E o que eu sei disso? Pronto. Você tem esse conjunto de ferramentas para te ajudar. E eu não sei se você sabe que o All In tem cursos online, tá? Então, se você quer participar das nossas aulas online, são lives, aulas ao vivo, interagindo com você, para que você possa aprender com a gente. Aqui embaixo, na descrição, vai ter um link para um grupo no WhatsApp. Você entra no grupo do WhatsApp, alguém vai te receber, vai te atender, vai te explicar o que nós temos para oferecer para você. E se você se interessar, você vem fazer parte da nossa família All In. Nesse momento, está aparecendo aqui mais uma dica para vocês. Uma playlist muito bacana para que vocês possam ficar mais tempo aqui no canal do All In. Beijo do Profesional. Tchau, 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 tchau.